Eita, mamãe, olha pra cá, olha pra cá, dá oi pro tio Cauê, dá oi pro tio Cauê, dá oi, dá oi. Oi tio, olha como eu sou linda, olha como eu sou mimosa, olha como eu sou, choca aqui, choca aqui. Ah, meu amor, meu amor, olha tio Cauê como eu sou querida, como eu sou querida. Olha a minha lista no lombo, tio Cauê, olha a minha lista, a minha lista preta no lombo, tio Cauê. Ai meu Deus, olha aquela caninha, não, ai, 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 toma, toma, e toma. Ai, agora eu vou te mostrar a barriga mais sexy desse mundo, tio Cauê. Ai, que barriga sexy, olha ali o caminho da felicidade. Ai meu bebê, ai, mordedoura, 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 acabou de sair do banho, acabou de sair do banho, meu bebê. Tá, tio Cauê, isso foi pra te mostrar um pouquinho da mimosa. Choca aqui, Luna, dá tchau pro tio Cauê, choca aqui. Ai, tchau tio Cauê. E aí E aí E aí